Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal Pessoal, estou aqui com a minha avó, com a vó d'Alva, né vó? É E hoje minha gente, vó d'Alva vai fazer aqui uma receitinha caseira Muito antiga, né vó d'Alva? Muito antiga É, qual vai ser a nossa receitinha de hoje, vó? Minhas amigas queridas, hoje eu vou fazer uma receitinha Do mel do joar É um remédio muito especial pra curar a gripe Quem tiver com gripe, pode fazer essa receitinha Pode fazer esse mel e tomar Eu garanto a vocês como ele é maravilhoso Ele é ótimo pra gripe, pra curar gripe Catarro mal curado, catarro no peito, né? Porque às vezes a gente pega um gripe, um catarro, um gripe E fica aquele piado no peito Fica aquele catarro, a gente sente que aquele catarro tá secando Assim no peito da gente, né? E esse remédio, esse mel, é pra arrancar o catarro do peito, né? Pra tosse, rodar o sexo Pra tosse, maravilhoso Até mesmo pra curar asma, né? Pra quem é asmático Ele é muito medicinal, muito bom E então, esse mel, há muitos dias que eu tava pensando em fazer esse vídeo Pra mostrar pra vocês como é que a gente faz Ele é um pouco trabalhoso Mas, é um muito mesinheiro, muito medicinal Pra curar a gripe quando tá mal curada, né? Quando ela tá já secando o catarro no peito Às vezes a gente pega uma gripe, a gente faz arte Aí sente que aquela gripe tá secando assim por dentro da gente, no peito da gente, né? É Fica aquele piado, a gente às vezes tá com aquele piado, né? E esse remédio aqui é pra arrancar a gripe do peito da gente Pra curar a gente E é um remédio muito bom Pessoal, isso aqui é a raspa do joar, né, Valdalva? A gente já raspou o joar Raspei bem raspadinha A gente não mostrou raspando porque a gente já tem vários vídeos, né, Valdalva? Mostrando lá como é que raspa o joar Pra não ficar muito repetitivo, pessoal, olha só Com certeza Isso aqui é a raspa do joar Isso aqui é a casca que você vai raspar, né, Valdalva? A gente tira primeiro aquela casquinha preta, né? E depois a gente, quando a gente limpa bem limpinho Fica só a rapinha mesmo do joar, só o joar, né? A gente raspa, fica bem limpinho Não fica fácil Pegar faca e vai passando ali no caule da planta, pessoal Pra tirar essas raspinhas da madeira, olha só Esse remédio aqui é muito antigo, muito antigo mesmo Quando eu nasci, há muitos anos, a minha bisavó, a minha avó, a minha tataravó Todos usavam, né, esse mel, né? Eu já aprendi com a minha avó, com a minha mãe, com as minhas tias Aqui já tem três xícaras E aqui outra xícara faz quatro xícaras De raspa de joar, né, Valdalva? É Certo Aproximadamente, eu tô querendo fazer um litro de mel Quatro xícaras de raspa de joar, né? Uhum Agora eu vou colocar a água Certo Água fria, normal Água normal Água da chuva, né? Uhum Muito limpa Vou colocar aqui dentro E vou fazer a espuma, né? Tirar bem tiradinha Porque o joar, ele tem muita... Ele escoma muito Ele é muito amargo Ele é muito amargoso, né? Uhum Então se a gente, pra fazer o mel A gente faz, primeiramente a gente lava o joar Tira bem o sumo, né, do joar Certo E depois a gente coa num paninho Eu tô até com o meu paninho aqui, né? Preparado pra coar Uhum A gente coa Isso aqui eu lavo em três águas Três bichinhas dessas aqui de água Que é pra... Quando ele tá fervendo o fogo A gente vai tirando nove escuma Uhum A gente tira nove escuma Pra poder colocar o açúcar pra apurar o mel Certo Olha Agora aqui eu vou Lavar outra vez, né? Então, pessoal, o processo é esse Aqui tava a raspa do joar na bacia A vó d'alva colocou aqui Aproximadamente Quase dois litros de água, né, vó d'alva? A jarrinha cheia, né, da... Uhum Quase dois litros Ela tá meio que machucando a raspa com as mãos É, porque aqui a gente tem que tirar ela bem tiradinha, né? O sumo do joar Olha só E aí ela tá colocando a raspa que já... Que a senhora tá espremendo com a mão, né, vó d'alva? Eu tô espremendo com a mão Por quê? Tá colocando aqui nessa vasilhinha Porque depois ela vai colocar mais água nessa raspa, né, vó d'alva? É, vou colocar mais água Pra tirar novamente, né? Certo Isso aqui é muito especial pra gripe Um remédio muito maravilhoso Agora a vó d'alva vai coar aqui nesse paninho Já colocamos aqui o pano na panela Uhum Pra gente poder coar Agora eu vou coar pra lavar novamente, né? Uhum É, não vou torcer nem muito não Pra não sair... Pra não passar alguma borrinha, alguma coisa, né? Certo Vou derramar aqui na bacinha novamente Voltar aqui pra bacinha novamente Pra lavar outra vez Esse processo aqui a senhora vai fazer três vezes, né, vó? É, três vezes Agora eu vou coar de novo Segurar aqui o pano pra não... A gente já tá saindo mais limpinha, né? Aquelas primeiras eram mais verdes, né, vó? Aquela aqui já é com três lavagens Uhum É tão bom pra desencadear a mão da gente Desencadear as vasilhas Primeiro, quando eu era moça, eu só lavava mais coisa com joar Porque até meus pés mesmo gostaram de lavar minhas unhas, gostaram de arear com joar Uhum Porque a gente chega a ficar assim, carmão, macinha, sabe? Limpa, né, vó, dão Tão leve as mãos da gente Fica tão boa Se a coisa é tão macia, tão... Isso aqui é muito importante Até mesmo pra gente lavar prato É bom Olha só, pessoal Aqui tem aproximadamente uns seis litros de... É De água, né, Vodal? Um seis litros de água Agora a gente coloca no fogo Bota pra ferver E vai mexendo sempre Que é pra dar espuma, né? Uhum Pra espuma ir subindo Pra gente ir tirando A gente vai tirando Fazendo aquela espuma Tirando novamente Aí tira nove espumas Até completar nove vezes, né? Até completar nove vezes Pessoal, agora a gente vai pra segunda espuma, né, Vodal? É, agora vai pra segunda espuma Pegamos aqui esse papel que é maior Vou tirar aqui a segunda espuma Olha só como a panela encheu de espuma, pessoal É meio espuma de leite, né? É Tem espuma muito fina Bem alvinha Olha só o tato, pessoal E conforme vai tirando, Vodal, vai escuma Ela vai ficando mais branca, né? É, vai ficando mais branca Olha só Tem diferença da primeira Pra segunda Agora eu vou tirar essa aqui com a coxinha Que fica mais pouca, né? Que fica pelas beiradas da panela Vai tirar todinha Que a coxinha a gente tira todinha, né? Uhum Pessoal, aqui tinha aproximadamente Seis litros de... De água De água, né? Eu vou dar uma Uhum Com essa aqui é a terceira, né, Vodalva? Agora eu vou tirar a terceira e espuma Dá muita espuma, né? Isso, pessoal, tem que ser feito com fogo aceso, né, Vodalva? Tem que ser com fogo bem aceso A água do joar continua aqui fervendo É só a espuma e a mesma E quanto mais vezes a pessoa vai fazendo Mais branca a espuma vai ficando, né, Vodalva? É Olha só Muito branca Parece que tem um brilho na espuma, né, Vodalva? Olha só Escoma muito limpa Muito boa Às vezes a gente lava o cabelo com a espuma de joar A água do joar, né? É Fica com o cabelo bem fininho Assim, tão macio, né? Uhum Fica com o cabelo chegando, escorrega assim Chega ele dá assim Fica muito limpo, né? Segura aí Vou tirar aqui o restinho com a conchinha, né? Uhum Pessoal, com o joar você pode fazer o shampoo, né, Vodalva? Pode fazer o shampoo A pasta de dente Uhum O mel, que é o que a gente está fazendo aqui agora É A água, né, Vodalva? Pra tomar de manhãzinha O joar é uma planta muito, com muita utilidade O joar É de joazinho, né? Pode fazer, assim, a espuma pra lavar a louça, as vasilhas Uhum Pra gente, pra gente mesmo tomar banho, Vandinho Com o joar Certo Eu gostava muito, quando eu era nova Eu gostava muito de tomar banho com o joar, sabe? Com a água do joar Naquele tempo as coisas Lavar meu cabelo As coisas eram mais difíceis, né, Vodalva? É, porque as coisas eram mais difíceis Uhum E o joazinho tinha muito, né, do joar E eu lavava muito vasilha com água do joar Uhum Ficava tão limpa as panelas Quando eu areiava as coisas também Com água do joar Pessoal, agora essa aqui é a quarta, né, Vodalva? É Isso aqui é a quarta Pessoal, olha essa baciada de escuma A coisa mais linda do mundo, né, Vodalva? Uhum Muito linda Olha só, minha gente Ficou mesmo só Um pouquinho mesmo Só pra apurar o mel, né? É Aí isso aqui são Já é a nona, né, Vodalva? É A nova escuma Nova escuma Agora já é a parte de colocar o açúcar, né, Vodalva? Olha, reduziu bastante Pessoal, olha só Reduziu muito A gente tá pegando aqui na panela Porque O fogo não tá alto A panela não tá muito quente Vou tirar muito bem tiradinha, né A escuma todinha Pra ficar só a água mesmo Mas ficou bem fraquinha, Vodalva Ficou, Vodalva Que é pra colocar o açúcar Pra fazer o mel, né? Uhum Pra apurar Pessoal, eu fico impressionado Com essa baciada de escuma Eu acho que essa baciada aqui Tem uns oito litros de escuma Não tem, Vodalva? Tem Tem Muito escuma ali Desmancha a escuma, né? Terminamos, pessoal Tá aqui só o meu ruminho A gente aqui tirou nono escuma, não foi, Vodalva? Nove escuma Eu e a Vodalva aqui trabalhando Tirando essas escumas Mas deu certo Tem que tirar Pra gente apurar o mel Ele ainda fica um amargorzinho Um pouquinho Mas fica bom da gente tomar Minhas amigas, eu já terminei de tirar a escuma Agora mesmo Chegou a hora De a gente colocar o açúcar Isso aqui foi Os bichos que furaram Vou colocar um quilo de açúcar É porque encostamos aqui o saco Foi Derretei um pouquinho No fogão quente Foi Um quilo de açúcar Coloquei um quilo de açúcar Aqui a gente vai deixar por ar Pra ficar num litro de mel Certo Fogo baixo, né, Vodalva? Fogo baixo Agora tem que ser o fogo embaixo, né? Pessoal, e pra subir Pra subir essa escuma Não vai ser a fervura que vai subir Você tem que agitar A água do joar Porque quando você agita É que vai subir essa escuma, né, Vodalva? Olha só aqui o tanto Tá bom? Não vai ser a fervura Você tem que agitar a água Pra poder subir a escuma Agora vamos aqui esperar É, agora a gente vai esperar Que é pra fervir Pra ir formando o mel, né? Uhum Meus amigos O nosso mel está pronto Olha só Como está maravilhoso Vocês estão vendo que ele vai criando Tipo uma película aqui, né, Vodalva? Olha só Aqui por volta da panela Uhum Tá prontinha, gente Agora a gente vai tirar do fogo, né, Vodalva? É, vou tirar do fogo Que é pra esfriar Pra colocar no litro, né? É E o ponto, pessoal Esse aqui, ó Ele já está tipo uma calda, né, Vodalva? Ele cai Acho que ele já está bem Brilhoso assim na colher, né? Ele cai, pessoal Mas Como se fosse uma calda Olha só Agora chegou o momento, minhas amigas De eu colocar Nosso mel no litro Tá pronto Já está frio, né, Vodalva? Já está frio, né, Vodalva? Já esfriou Agora mesmo Vou colocar no litro Pra vocês verem Como que ficou ótimo O nosso mel Do Juá Mostrar aqui pra vocês, pessoal Olha só É Então ficou muito bem feito Muito Muito bonito, né, Vodalva? Agora eu vou colocar aqui No litro Pra vocês verem Como ficou Uma delícia Pessoal, a gente não deixou Muito grosso, né, Vodalva? Não Porque às vezes A gente deixa ele mais grosso E E acaba açucarando É Então coloquei aqui Nas garrafinhas Muito maravilhoso Muito bem feito Espero que vocês tenham gostado Né, vocês façam Agora eu vou dizer pra vocês Vou encomendar Porque esse mel Ele tem um amargozinho Ele é muito bom de tomar O amargo dele É um amargo Que não fica Não fica na boca da gente Não fica travando, né, Vodalva? Não fica travando É um amargozinho mesmo Normal, né? Só porque o joar Ele é muito amargoso Então vocês viram Tanto disso Como é que eu tirei, né? Mostrei pra minhas amigas Como foi que eu fiz, né? E se vocês não gostar Dele Do amargor Muito amargor Muito forte, né, Vodalva? Muito forte Vocês podem colocar Umas duas xícarinhas Só de raspa Só de raspa Certo Né? Na raspa do joar Vocês coloquem duas xícaras Porque eu coloquei mais Porque a gente gosta, né, Vodalva? É, do gosto da pessoa, né? É Ele é muito forte Ele tem um amargor muito fino, né? O amargor dele é um amargor que não se acaba Porque eu coloquei nesse mel Um quilo de açúcar Como vocês viram, né? Mas o amargor é da planta Mas o amargor é da planta E não faz mal a ninguém Não faz mal a ninguém É É um remédio muito natural Muito velho Já veio de muitos anos atrás, né? Uma receita Receita muito antiga Antiga, né, Vodalva? É muito antiga Mas eu garanto a vocês Como pagripe Não tem remédio mais importante Do que o mel de joar Agora a gente vai experimentar, né, Vodalva? É, agora a gente vai experimentar Como foi que ficou, minha gente? É Vou tirar desse pedrinho, né? Experimentar Mostrar pra vocês Como foi que ficou Eu gosto muito de mel de joar Porque sempre eu sou acostumada, né? Tem que tomar demais Eu acho bom o amarguinho dele, sabe? Meu Deus, tem demais É porque eu Eu sou acostumada, né? É E eu acho bom esse amarujinho dele Eu não Eu não acho ruim, não Não acho ruim, não Muito maravilhoso Gostoso, né, Vodalva? Gostoso demais Pessoal, vocês viram lá que aquela água Aqueles seis litros A gente reduziu Ficou apenas em um litro, né, Vodalva? Em um litro, né? Porque essa garrafa aqui Azul Ela não dá um litro Tá aqui a inteira, né? Esse vidrinho aqui É a inteira do litro de mel É Deu um litro e pouco, assim E quanto mais grosso Que vocês deixarem o mel Eu avalio o quanto Que esse mel é gostoso É Vodalva, e quanto mais grosso Que o mel ficar Mais ele vai diminuindo A quantidade, né? Mais ele vai diminuindo, né? Só que eu deixo ele Numa base de um litro De mel, né? Base de um litro Mas você não sabe Como esse mel é bom A gente sente o amargozinho Quando tá tomando Mas tudo que toma Passa Acaba, né? Acaba, não Ninguém sente mais amargo Na boca da gente, sabe? É um mel muito especial Muito mesinheiro Muito antigo Que já vem da minha tataravó Da minha bisavó Da minha avó Da minhas tias Todo mundo de primeira Curava de gripe Era com esse mel, né? É Mel de joar Mel de joar E é um mel que não faz mal A gente toma Adulto toma quantas colheres? Pode tomar duas colheres ao dia Né? E crianças? E crianças As crianças Como criança não é É mais Como é que se diz? Sensível, né? Vodal? É mais sensível E criança é Tem uns que não tomam remédio Né? Gostam de remédio Como tem esse amarujim Às vezes eles não gostam, né? É A gente deve dar Só uma colherzinha De chá? De chá Certo Uma colherzinha de chá Né? Uhum As crianças Muitas crianças não querem Porque tem esse amarujim Eles sentem o amargozinho, né? É Eles não gostam, né? Mas sempre Eu dava meus filhos Quando eles estavam gripados Era o remédio que eu fazia pra mim Pro meus filhos, né? Pra minha família Certo Eles só tinham uns que eram ruins De tomar remédio Eu dava quase a força Uhum Porque é uma coisa que não faz mal, né? É verdade, Vodal É Então, meus amigos Esse aqui é o nosso vídeo de hoje Né, Vodal? É Esperamos que vocês gostem A gente fez aqui o mel do joar Uma receita antiguíssima Do tempo das nossas tataravós, né? Então a gente quer deixar aqui um cheiro Um abraço bem apertado Né, Vodal? É Obrigado, minha gente Pelo carinho Saiba que a gente Adora todos vocês Né, Vodal? Do fundo do nosso coração Amamos do coração, né? É Então, um beijo Tchau E até outro dia Um abraço pra todos Meus amigos Minhas amigas E até outro dia Aqui no sítio da Vodal Tchau 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 Tchau